Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Lula Ciloto e hoje eu vou mostrar para vocês uma receita de bolo eu ganhei essa receita de uma senhora aqui em Portugal, eu diminui na laranja porque ela me deu a receita dela e a duas laranjas não deu certo a primeira vez, aí eu coloquei uma laranja e ficou perfeito e eu vou mostrar para vocês como que eu faço, eu já tenho essa receita no canal mas decidi mostrar novamente para vocês porque é um bolo delicioso e muito fácil de fazer sigam o passo a passo no vídeo para vocês verem, ok? e já agora eu quero pedir para vocês, não se esqueçam de deixar o like e não se esqueçam de inscrever no canal e vocês são todos muito bem rígidos e acionem o sininho lá na opção todas que é para receber todas as minhas publicações, ok? muito obrigada a todos pelo apoio e agora, bora lá para o vídeo eu tenho já peneirado duas xícaras de 200 ml de farinha tenho duas xícaras de açúcar e 200 ml, tá? uma laranja, é laranja média, bem madura não pode ser muito grande, nem pequenininha uma xícara de 200 ml de óleo quatro ovos e uma colher de fermento em pó o primeiro passo, eu vou pegar a laranja que eu já lavei com a escova tá bem lavadinha vou tirar esta parte e esta gente, é com a casca, viu? a gente faz com a casca vou cortar aqui no meio vou cortar novamente e vou retirar isso aqui esta parte olha recortamos e tiramos vou tirar ele de todo pronto, já cortei dos quatro, né? já tirei dos quatro agora eu vou cortar em pedacinhos para bater no liquidificador vou cortar tudo pronto, já cortei a laranja é uma laranja só no liquidificador eu vou colocar as laranjas os ovos o óleo e o açúcar e eu vou começar pelos ovos quatro ovos inteiros agora eu vou colocar as laranjas esse bolo fica maravilhoso vou colocar também uma xícara de óleo essa xícara mede 200 ml e vou colocar as duas xícaras de açúcar de 200 ml que estão aqui dentro vou levar para bater isso tudo e logo eu mostro para vocês pronto, já bati vou limpar aqui eu deixei batendo até desfazer tudo agora olha como é fácil este bolo eu já tenho aqui duas xícaras de 200 ml de farinha de trigo feneirada vou colocar uma colher de fermento e vou feneirar junto vou feneirar na farinha pronto vou pegar o meu feneir vou misturar isso aqui olha a farinha e o feneirado bem misturado e agora esse batido com a laranja os ovos o óleo e o açúcar vem para cá olha só olha que praticidade gente olha que coisa prática vou passar essa espondrinha para poder cuidar e agora é só misturar bem isso tudo com o fuê não precisa de de batedeira não precisa nada disso olha como é prático gente que maravilha e a massa fica deliciosa tá num cheiro maravilhoso gente eu recomendo que vocês façam este bolo olha só que massa bonita olha e já está pronto esta massa agora eu vou pegar a minha assadeira que eu já untei a minha assadeira tem 24 por 8 de altura e eu já liguei o meu forno já está pré-aquecendo a 180 graus agora eu vou pegar essa massa maravilhosa olha que coisa linda gente não tem bolo mais fácil para fazer do que esse viu e vou colocar aqui muito fácil e delicioso tá num cheiro maravilhoso a laranja dá um sabor intenso no bolo fica uma delícia cai um pouquinho aqui ó que delícia pronto agora vai pro forno a 180 graus depois eu digo quanto tempo ele vai ficar ok gente eu esqueci de dizer que a minha assadeira está untada com óleo com óleo e farinhada ok e o bolo já está no forno logo vocês olhem olha que lindo que já está já está pronto 35 minutos no forno a hora que esfriar eu mostro ele por dentro para vocês ok até já e o bolo já esfriou ele saiu com muita facilidade da forma e agora chegou a melhor hora vamos cortar o bolo vamos ver como ficou olha que lindo olha está fofíssimo olha que lindão gente e agora chegou a melhor hora hora de cortar essa delícia vamos ver como ficou vamos vamos cortar vou mostrar para vocês olha só olha que lindo gente olha que bolo maravilhoso vejam isso olha coisa maravilhosa vamos experimentar olha que lindo está vendo vale a pena fazer esse bolo eu recomendo que delícia gente façam vocês não vão se arrepender façam porque vocês não vão se arrepender tá eu espero que vocês tenham gostado e façam tá beijinho grande a todos e fiquem com Deus até o próximo vídeo olha a textura desse bolo hum olha que lindo hum e muito saboroso muito cheiroso vale a pena o cafezinho hum vai muito melhor hum hum tchau pessoal até o próximo vídeo